Olá turminha! Tudo bem com vocês? Olha só! Agora é a hora do nosso projeto! Era uma vez um gato xadrez! E olha só a folhinha do nosso projeto de hoje! Vou ler o que está escrito nela turminha! Olha só! Era uma vez um gato preto! Era sem morro e brincou com um espeto! Olha só que gato massa em morro! Não pode brincar com um espeto! Não é mesmo turminha? Machuca! Então hoje nós vamos fazer um gato preto! Olha só o que nós vamos precisar para estar realizando essa atividade! Nós vamos precisar de giz de cera na cor preta! Muito bem! E também de uma lixa! E aí turminha? Vamos passar a mão na lixa? Ela é macia turminha? E aí? Não né? Ela não é macia como algodão! Ela é áspera! Olha só! Sempre tem a textura da lixa! Ela é bem áspera turminha! Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa folhinha do nosso projeto! Vamos colocar sobre a lixa e vamos pegar o nosso giz e vamos passar no gatinho para estar colorindo o nosso gatinho de preto! Olha só que legal que fica essa pintura com lixa! Olha só que legal que fica essa pintura com lixa! Olha só como que ficou o meu gato preto! Agora é com vocês, meus amores! Façam uma atividade bem linda e bem caprichada! É de alguma vez um gato preto! Beijo!